Como identificar os sinais de cardiopatia em cães? Como mexer com a alimentação do meu cachorro se eu tiver alguma desconfiança ou já tiver um diagnóstico certo de que meu cachorro está com cardiopatia? Bem-vindo ao canal Dieta de Cão e aqui o seu cachorro é rei. Se você tem um cachorro que se interessa por um tema, quer mantê-lo mais saudável, precisa se inscrever nesse canal, porque aqui as dicas são totalmente para a saúde e o bem-estar do seu canino, pequeno amiguinho que você tem em casa. Então, a cardiopatia em cães, ela começa de maneira muito sutil e silenciosa. Esse é o perigo, porque você não identifica logo de cara, né? Você precisa ter aquele olhar de tutor muito cuidadoso, dá sempre a observação, sempre vendo qual é o comportamento normal do seu cachorro, como qualquer situação que aconteça, né? Para saber o que está de diferente e correr logo para o veterinário. Bom, os de raça pequena, eles são fortes candidatos para cardiopatia. Aí, as raças, especialmente os de raça de focinho curto, né? Como pug, o bulldog francês, o bulldog inglês, shih tzu e boxer. Eles têm mais propensão. Não quer dizer que todos têm, mas eles têm mais probabilidade, né? Bom, é estimado até que um terço dos cães com mais de 10 anos de idade, eles tenham algum nível de doença cardiovascular. Bom, os sinais, você pode identificar, né? Se você normalmente passeia para o seu cachorro, vamos supor. Então, o caminho que ele conhece, gosta, caminha normalmente. Mas aí, de repente, ele começa a pedir colo para você durante essa caminhada. Para ficar cansado, né? Então, você precisa ir ao veterinário para identificar. Ainda mais se ele é um cachorro novo, né? Se é um cachorro idoso, de repente, você pode estar confundido com os sintomas da velhice, né? O cansaço da velhice. Mas se ele é um cachorro novo, com certeza é um alerta muito importante de você levar ele para o veterinário. Bom, o coração, o que acontece? A falha do lado esquerdo é a mais comum. Porque em relação aos sintomas da doença cardiovascular. E quais são os sinais do lado esquerdo do coração? É torce, dificuldade para respirar e fluido no peito. Esse é o mais comum. Mas do lado direito também acontece. A falha do lado direito faz com que o líquido se acumule no abdômen, causando a cite e o inchaço dos membros. Então, a qualquer sinal de um desses sintomas, você precisa levar o seu cachorro para o veterinário. Claro, você, como um doutor cuidadoso, certamente vai fazer dessa maneira. E com relação à alimentação, né? Bom, o cuidado com a alimentação, ela deve ser uma preocupação desde o início, desde sempre. Mas com relação a essa doença, o que a gente precisa fazer saber? Que você é necessário controlar principalmente os conteúdos de cloreto de sódio dos alimentos. O sal, certo? O sal em formato de cloreto de sódio. Porque a doença cardíaca, ela está associada à retenção de sódio, cloreto e água. Certo? É importante deixar claro que uma alimentação controlada, com menor teor de cloreto de sódio nos alimentos, não evita doença cardíaca. No entanto, ao primeiro sinal de doença cardíaca, os alimentos devem ser escolhidos com níveis de sódio e cloreto dentro dos limites recomendados, certo? Por isso, é necessário consultar o veterinário para prescrever uma dieta específica e adequada para o seu cachorrinho. Além do sal, a dieta deve ser restrita também em fósforo e potássio. E ter um bom suplemento de ômega 3, certo? Busque a orientação do seu veterinário para saber qual é a melhor fonte de ômega 3 para o seu cachorrinho. Certo? Essas foram as dicas de hoje. Muito obrigada pelo seu tempo. Até o próximo vídeo.